Música Comandante Geral Penitelli, Russo Comunidade Eich Brimob, apresenta evidência quando a Penitelli usa força ato Rassai-Syrah. Foi na leste, Comunidade Eich Brimob, ao dia 4 de setembro, suco com moro nebe afetado ba construção caserna no armazém ba Penitelli, lamenta o presença equipa conjunta levantamento dados, tamba se dá diálogo entre comunidade e o governo, vai be equipa obriga o força haruka comunidade ato Sayona, Russo e Siranehela Fatein. Com lamentação ne, Comandante Geral Penitelli, Comissário Geral Henrique da Costa, Russo Comunidade, ato apresenta evidência nebe derram, membro Penitelli Balun, lori arma ameaça Sirah. Aduka Sirah ato queisa escrita, pois, ita mas tinggi hatene, ita na polisi rabanene, armazene, usa sibilka, usa farraka, nyalse da. Armazene, partida, usi equipament seguran sama polisi nenian. Nia lori armas, nia lori stick, lori borgol, nane partida usi equipament nenian. Se a niba nia sangfa, lori katana mau beka, ida, mela loros. Tamba armas, niba, ita na membro se usa, né, heta nao netreinamento, para ato ne, ema idida usa, né, ita na lei autoriza, para ato ne, membro todo, velho usa, né. Equipe, halano fatene levantamento, halano levantamento, e depois apresenta, para ato ne, ema decidi. Ita precisa, ia fatene, bai, ita na polisi nacional timor-leste, di liu baih, ato hari eskuadraka, hari kuartel zeralka, hari bayro da polisika, hari armazenka, ita identifika, dapoi, ita apresenta baih, ita, ministero relevante, para ato ne, bele, decidi. Turdari susiko menjidari na autoridade lokal, uma kain nebea vetado hamutuk atus ideowalunulur resihat, home membro familia hamutuk reiung idare sehing. Equipe Cobertura, GMN. Equipe Cobertura, GMN.